E as medidas adotadas pelo país para garantir a saúde de atletas e torcedores durante as Olimpíadas foram apresentadas hoje a embaixadores. Entre elas, as ações para enfrentar o Aedes aegypti. E a repórter Thaisa Dias, ao vivo do Ministério das Relações Exteriores, traz para a gente as informações. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Zé Luiz. Participaram do encontro representantes de 80 embaixadas. A ideia da reunião era tirar dúvidas dos diplomatas sobre as ações do Brasil no combate ao mosquito Aedes aegypti e na prevenção às doenças transmitidas por ele. Isso para que os embaixadores passem tranquilidade aos atletas e aos turistas de seus países que vêm ao Brasil nas Olimpíadas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse aos presentes na reunião que o risco de zika durante os jogos é mínimo. Ele lembrou que, historicamente, o inverno registra menos índices de doenças transmitidas pelo mosquito. E que os casos do vírus zika no país têm reduzido drasticamente nas últimas semanas no país e também no Rio de Janeiro. Depois da reunião, o ministro conversou com os jornalistas e afirmou que os casos do vírus zika no país podem sofrer o mesmo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Naquela época, havia um medo de que houvesse um surto de dengue no Brasil e esse surto não se confirmou. Os atletas, em especial, têm baixíssimo risco porque eles recebem um tratamento especial na cidade olímpica. Eles têm roupas especiais, eles têm repelentes à disposição, preservativos. Eles estão cobertos de uma atenção especial que é patrocinada pelo próprio Comitê Olímpico Internacional. Então, eu não vejo muita preocupação. Nós tivemos aqui na Copa do Mundo um milhão e quatrocentos mil turistas estrangeiros e só três pegaram dengue. Então, nós devemos ter 500 mil turistas estrangeiros nas Olimpíadas e, evidentemente, menos de um é a probabilidade de que alguém pegue zika neste episódio. Também participaram da reunião o ministro interino do Turismo, Alberto Alves, o ministro interino da Justiça e da Cidadania, José Levi Júnior, e representantes do Itamaraty e do Ministério do Esporte. Eles também conversaram com os embaixadores sobre ações voltadas para a segurança e para o turismo durante as Olimpíadas. É com você, José Luiz. Obrigado, Taessa, pelas informações ao vivo. Obrigado, Taessa.